Olá pessoal hoje a gente vai aprender a fazer inhame frito isso mesmo muito saudável só com temperos saudáveis então já se inscreve no canal dá um curtir e bora ver como é que faz primeiramente vamos descascar nosso inhame esse inhame é de uma espécie diferente a gente tem lá na fazenda tem um pezinho lá e aí ele é bem grande e ele é mais rosado do que aquele comum que a gente encontra no supermercado mas a vantagem desse é que ele é orgânico né então a gente vai descascar fazer as rodelinhas no tamanho que a gente vai tirar as fatias e eu gosto de tirar a casca assim em forma circular porque acaba sendo mais rápido aí você pode lavar o inhame e cortar ele assim tipo batata frita de palito mais retangular assim com essa espessura o importante é não ficar fino demais para ele não ficar torrado quando fritar então você pode colocar pimenta do reino a gosto e aí eu misturei uma colher de sal e uma colher de chá de cúrcuma açafrão da terra peneirei por cima e coloquei azeite de oliva extra virgem aí é só misturar com a mão aí vai ter mais ou menos 400 gramas de inhame então você vai levar na airfryer lembrando que se tiver aquela vasilha que frita aí por dentro para não sujar direto não usa porque ela aumenta demais a umidade usa desse jeito aí então você vai colocar 180 graus durante 20 minutos e aí você tira dá uma sacudida então o ponto dele vai ser esse mais douradinho ele ficou amarelinho assim por causa do açafrão então já dá um curtir se inscreve no canal comenta aí se você fez se você gosta de inhame valeu falou